eu quero que eu possa pular agora é gelado agora é gelado mãe, você tem a ponte do pé está gelada está gelada está gelada você tem a ponte do pé você está doendo eu puxo não é frio O bicho! Deixa eu tirar o chinelo Tu não vai botar o chinelo dentro da água Se não, tá embora Dá, deixa eu jogar pra mim Pega aí Quer descer? Quer descer?